Quem vê essa rua do setor Bueno tranquila e calma, nem lembra do tumulto de dias normais. Aqui ficam três colégios, um em cima do outro. E o trânsito... Terrível. Pesado. Pesado demais da conta. Deu cinco e meia até sete e meia mais ou menos. Muito complicado dirigir. Só que em tempo de férias tá tudo diferente. Bem mais tranquilo. É muito bom pra dirigir, porque é menos movimento, né? Essa época do ano agora é bom. Só que os dias de menos estresse e certa tranquilidade pros motoristas de Goiânia estão pertinho de acabar. Na verdade, dias contados. Dia 21, voltam as aulas. Já semana que vem. E aí, o sossego, meu amigo, acabou. Por enquanto, o trânsito ainda tá leve mesmo em horário de pico. Mas o motorista já pode preparar o espírito pra encarar a volta da rotina. Puxar a fila de noite aí, né? Vai ser complicado, viu? Não sei não, vai ser difícil. Mas vamos dar um jeito, né? É difícil voltar à realidade? É difícil, mas a gente dá conta, né?